Recém-nascido, é sequestrado de hospital no centro do Rio, a reportagem que eu prometi pra você. Foi um desespero total, assim que essa mulher deixou a maternidade e que a mãe, o pai, o avô se deram conta de que o Javi de um dia, o Javi de um dia tinha sido sequestrado, tá dentro dessa sacola aqui. Vamos trazer mais detalhes, mais informações na reportagem da nossa... Olha, dá pra imaginar, dá pra imaginar, hein? Não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não é? Mas então se você é pai ou se você é mãe, imagina só, eu tô imaginando se alguém sequestra a Ana B. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, você não sabe nem como reagir, como é que fica o sentimento. E aí depois o Javi, ele é resgatado pela polícia que consegue fechar o cerco contra essa criminosa, crime hediondo. Vamos trazer mais detalhes agora, na reportagem da nossa Gabriela Souza, no ar. Foram sete horas de angústia. A busca pelo pequeno Javi mobilizou a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no centro do Rio. O alívio veio depois de um telefonema. O bebê recém-nascido foi sequestrado do hospital na madrugada desta quarta-feira por essa mulher. Nessas imagens, Cauane Malakias da Costa, de 19 anos, aparenta estar perdida. Segundo as investigações, a criminosa chegou a ser abordada por uma enfermeira, mas se passou por uma acompanhante e conseguiu permanecer no hospital. A mulher ainda esperou em um quarto vazio para agir no momento certo. A mãe e a avó do neném estavam no terceiro andar da enfermaria e dormiram com a criança entre as duas. Mas quando acordaram, o bebê não estava mais lá. E num prazo de 10, 15 minutinhos de cochilo, quando nós acordamos, despertamos para ele mamar, ele já não estava mais no bercinho. O registro foi feito minutos antes dela deixar a maternidade com pelo menos três bolsas. A criança estaria dentro de uma delas. Cauane foi presa com a criança no Morro do Borel, na Tijuca, na zona norte do Rio. A polícia civil acredita que o crime foi premeditado, já que Cauane esteve na maternidade um dia antes para visitar uma amiga que de fato tinha acabado de dar à luz. Segundo as investigações, a Cauane se aproveitou do cartão de visita, não devolveu e no dia seguinte conseguiu retornar passando pela porta da frente. A gente teve o filho, inclusive a própria Cauane falou para mim que tirou fotos no interior do hospital, não só da recepção, como também da enfermaria, alegando para a família, para os familiares que estavam se internando para ter a criança. Agora, a família só quer festejar o reencontro com o pequeno. Aqui, olha. Olha o Ravi já está conosco aqui, olha. Está de volta aqui, olha. Nosso bebê. Muita saúde para o Ravi, para toda essa família que agora vão poder curtir esse bebezinho, meu Deus do céu, e que essa criminosa pague, fique muito tempo atrás das grades.